Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando sobre a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia que foi nos dado, foi anunciado pelo Papa Francisco. Esta bula que é um documento que explica as razões, os motivos e o significado deste jubileu para todos nós e vivermos de uma forma intensa do ponto de vista espiritual, do ponto de vista concreto, até mesmo pastoralmente, em nossas igrejas, em nossas dioceses, tudo aquilo que é e significa essa misericórdia, tanto do ponto de vista teológico, bíblico, como também pastoral em tudo aquilo que é a expressão de igreja. Nós estamos comentando sobre as expressões que o Papa Francisco nos fala dentro do texto da bula de proclamação do jubileu extraordinário. Ele está nos explicando com suas palavras aquilo que se pode entender com a palavra misericórdia. No programa passado, nós comentávamos as duas expressões, ou seja, paciente e misericordioso, e a segunda expressão, eterna é a sua misericórdia. E concluímos falando da pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo que é a expressão concreta da misericórdia de Deus e da qual então somos todos convidados a poder sempre nos espelhar. A segunda expressão, a terceira, desculpem, que o Papa Francisco, então, nos fala sobre esse tema da misericórdia, é já ao falar de Jesus Cristo, nos comenta as parábolas, então, que Jesus Cristo fala para nos ajudar a entender o que significa a misericórdia, então, o Papa Francisco nos fala com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos identificar o amor da Santíssima Trindade. Jesus, vendo que a multidão de pessoas que o seguia estava cansada e abatida, Jesus sentiu do fundo do coração uma intensa compaixão por elas. Mateus capítulo 9, versículo 36 Em virtude desse amor compassivo, curou os doentes que lhe foram apresentados, Mateus capítulo 14, versículo 14 E com poucos pães e peixes, saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava a resposta às necessidades mais autênticas que tinham. Aqui, então, o Papa Francisco está elencando para nós o que nós podemos entender sobre as parábolas em que ele fala para nós da misericórdia e aquilo que Jesus fez relacionado às pessoas, por exemplo, curando os doentes que lhe eram apresentados, fazendo a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixes. O Papa Francisco nos fala também sobre as parábolas. Por exemplo, também aqui nós temos, Quando encontrou a viúva de Naim, que levava seu filho único para sepultar, sentiu uma grande compaixão pela dor imensa daquela mãe, em lágrimas entregou-lhe de novo o filho, ressuscitando da morte e depois de ter liberado o endemoninhado de Gerasa, confia-lhe esta missão. Conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Depois de ter libertado o endemoninhado, a própria vocação de Mateus, que se insere no horizonte da misericórdia, ao passar diante do posto do cobrador de impostos, os olhos de Jesus se fixaram nos de Mateus. Era um olhar cheio de misericórdia, que perdoava os pecados daquele homem e vencendo as resistências dos outros discípulos, escolheu a ele pecador e publicano para tornar um dos doze. São Beda, o venerável, ao comentar esta cena do Evangelho, escreveu que Jesus olhou para Mateus com um olhar misericordioso e escolheu-o, miserando, aqua e lidiando. Sempre me causou impressão esta frase, a ponta de a tomar para o meu lema. Então, vejam, aquilo que a própria vida de Jesus em relação aos outros, o que Jesus fez em relação ao outro, no que o outro precisava, era a expressão da sua misericórdia. A capacidade de Jesus de poder olhar para aquele coração, para aquela vida e ver nele aquilo que faltava, era movido pela misericórdia de Jesus. Ao olhar, meus irmãos e irmãs, para nós também, podemos fazer até uma reflexão para a nossa própria vida também. Ou seja, como nós praticamos, como nós nos comportamos em relação aos outros. E, ao fazermos alguma coisa pelos outros, como nos motivamos a fazer isso. Por qual razão somos motivados a fazer alguma coisa pelo outro? É uma reflexão que é interessante. Devemos parar realmente para poder pensar um pouquinho. O que me leva a poder fazer alguma coisa pelo outro? Ou seja, o que me leva a ter a capacidade que todos nós temos de poder olhar no coração de cada um e ver o que está faltando naquele nosso irmão, naquela nossa irmã, para que a gente possa fazer alguma coisa por eles. Jesus fez tudo aquilo que lhe foi possível fazer do ponto de vista humano enquanto esteve nesta terra presente, movido pela misericórdia. É a primeira resposta, quem sabe, que como cristãos nós temos para analisar a nossa própria vida. Jesus tudo fez por causa da misericórdia. Como está o grau de misericórdia, portanto, no nosso coração para que tenhamos essa capacidade de poder ir até o outro e poder olhar o coração do outro e, olhando o coração do outro, poder dar aquilo que ele precisa. Jesus vai nos ajudar ainda mais a entender tudo isso também nas parábolas que o Papa Francisco comenta. Nas parábolas dedicadas à misericórdia, diz o Papa Francisco, Jesus revela a natureza de Deus como de um pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas, estas parábolas, três em especial. As da ovelha extraviada, perdida, da moeda perdida e do pai com os seus dois filhos. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia apresentada como a força que tudo vence enche o coração de amor e consola com o perdão. Então, das três parábolas em que Jesus ilustra para nós o que é a misericórdia de Deus nos nossos confrontos, na nossa vida, nós vemos, primeiro, que Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. O sentimento da alegria é provocado pela realização daquilo que a gente busca e alcança. É isso que nos provoca o sentimento da alegria. No que diz respeito, portanto, à imagem que Jesus quer passar de Deus nessas três parábolas, significa, portanto, que Deus não descansa enquanto Ele não nos tem no seu coração, não nos tem junto com Ele. Ele vai em busca de cada um de nós. Se Deus vai em busca de cada um de nós, isso é expressão da misericórdia. Deus não se cansa de ir até nós. Deus não se cansa de nos procurar. basta que nós deixemos que Ele possa encontrar-nos para nos ensinar aquilo que nós precisamos para sermos melhores. Então, isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, que pensar na misericórdia de Deus é a atenção básica para que aquilo que falta e que muitas vezes para nós é motivo de tristeza, de desorientação, então, na nossa caminhada, manter os olhos fixos em Jesus, nós podemos, então, entender que Ele nos procura e ao nos procurar, Ele quer nos encontrar. E assim, então, dessa forma, nós vamos entendendo sempre mais o que o Senhor quer na nossa vida. Estamos comentando aquilo que são as parábolas de Jesus e essas parábolas de misericórdia, como também todo o comportamento que Jesus teve ao longo de sua vida, tudo isso, diz o Papa Francisco, foi movido pela misericórdia. E dessas palavras do Papa Francisco, que para nós parece como um ensinamento, é que nesse jubileio extraordinário da misericórdia eu devo pensar nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos e poder dizer e pensar o que o Senhor quer para a nossa vida. Ao mesmo tempo em que descobrimos o que o Senhor quer para a nossa vida, nós somos convidados a poder fazer com que os outros também possam descobrir aquilo que o Senhor quer na vida deles e daí então vão aparecer tantas e tantas experiências bonitas que iremos sempre realizar e movidos pela misericórdia que nós recebemos e que depois nos é transmitida e que nós podemos também transmitir por meio dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas ações. E assim então, meus irmãos e irmãs, nós estamos comentando a bula de proclamação do jubileio extraordinário da misericórdia, onde o Papa Francisco está nos ajudando a entender em algumas expressões que nós encontramos na Bíblia e agora na vida e na pessoa de Jesus, o que nós devemos entender da misericórdia para poder viver esta misericórdia sempre na vida de cada um de nós. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, comentando sobre a bula de proclamação do jubileio extraordinário da misericórdia do Senhor. O objetivo de comentarmos esta bula que nos foi dada pelo Papa Francisco é justamente para nos ajudar a compreender o sentido profundo da misericórdia para que em gestos concretos, pastorais, religiosos, nós possamos viver de uma forma profunda este grande jubileio, este momento privilegiado da graça de Deus na vida de cada um de nós e que envolve toda a igreja espalhada pelo mundo. Nós queremos então nos concentrar nas parágrafos em que o Papa Francisco está nos explicando sobre as parábolas que Jesus nos fala sobre a misericórdia. No primeiro momento, o Papa Francisco nos falava das três parábolas conhecidas que nos dá o Evangelho de Lucas, que é a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do pai com seus dois filhos, ou seja, a parábola do filho pródigo. Mas agora o Papa Francisco vai nos ajudar a entender e comentar um pouco mais incisivamente sobre uma parábola na qual ele diz depois temos uma outra parábola pela qual tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristã. Interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes fosse necessário perdoar, Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. E contou a parábola do servo sem compaixão. Este convidado pelo Senhor a devolver uma grande quantia suplica-lhe de joelhos e o Senhor perdoa-lhe a dívida. Mas imediatamente depois encontra outro servo como ele que lhe devia poucos centésimos. Este suplica-lhe de joelhos que tenha piedade, mas aquele recusa e falo meter na prisão. Então o Senhor tendo sabido do fato, zanga-se muito e convocando aquele servo lhe diz Não devias também ter piedade do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? E Jesus concluiu Assim procederá convosco o meu Pai Celeste se cada um de vós não perdoar o seu irmão do íntimo do coração. Ou seja, o Papa Francisco então está nos ajudando aqui a compreender que esta parábola que Jesus fala assim Eu quantas vezes devo perdoar o meu irmão até sete vezes não te digo até sete mas setenta vezes sete e logo em seguida ele fala sobre essa parábola do patrão que perdoa este servo mas este servo tinha um outro que lhe devia enquanto o patrão lhe perdoou a dívida mas ele não perdoou a dívida do outro e então o patrão sabe da história manda chamar de novo esse servo e lhe é duro então quando lhe coloca na prisão como não devias tu também ter compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti essa frase é muito forte meus irmãos e irmãs até mesmo para uma própria reflexão da nossa vida também não devias tu ter compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti lembro que em algum programa destes do conversa com o meu povo eu comentava sobre o que é o perdão perdão que é algo realmente bem exigente para a nossa vida nossa vida espiritual sobretudo o Senhor nos convida a perdoar convida a perdoar os nossos inimigos mas este perdão também ele é purificado e vivido no dia a dia de nossa vida quando nós vamos tendo a certeza daquilo que o Senhor antes de tudo faz conosco e numa das reflexões eu dizia que nós nunca seremos capazes de poder perdoar o outro se antes de tudo não fazemos nós mesmos a experiência de sermos perdoados nós mesmos fazemos a experiência de podermos quem sabe na nossa vida experimentar essa misericórdia do Senhor então isso significa dizer meus irmãos e irmãs que aqui nós podemos encontrar sobretudo aquilo que é a expressão maior de Deus na nossa vida ter compaixão do outro como eu tive compaixão de ti experimentar na minha vida aquilo que eu posso oferecer depois ao outro perdão ele se torna vazio se antes de tudo nós não fazemos essa experiência do perdão em cada um de nós e o Papa Francisco então continua já nos explicando sobre essa parábola e nos diz a parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai mas torna-se o critério para identificar quem são os seus verdadeiros filhos olha só que interessante essa interpretação nós temos nós temos um patrão que perdoa o seu servo este servo que tem um outro os dois tem uma dívida o servo daquele patrão e o servo do servo então nós podemos pensar quem é o patrão? é Deus quem são esses servos? somos nós então quando eu recebo o perdão dos meus pecados eu sou convidado também a perdoar os pecados perdoar aquilo que os outros fazem para mim mas é claro eu tenho plena consciência como também disse no programa que comentava sobre o perdão lembrem que o perdão ele vai amadurecido ele vai sendo amadurecido e sendo amadurecido ele vai sendo vivido dia a dia da nossa vida nesse caso o Papa Francisco está nos dizendo que com essa parábola nos mostra que a misericórdia não é só o agir do pai mas também é transmitida para cada um de nós somos chamados a viver a misericórdia porque primeiro foi usada misericórdia para conosco o perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso e para nós cristãos é um imperativo que de que não podemos prescindir tantas vezes como parece difícil perdoar e no entanto o perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração deixar de lado o ressentimento a raiva a violência e a vingança que são condições necessárias para se viver feliz acolhemos pois a exortação do apóstolo e sobretudo quando nos fala que o sol não se põe sobre o vosso ressentimento e sobretudo escutemos a palavra de Jesus que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para nossa fé felizes os misericordiosos porque alcançarão misericórdia e a bem-aventurança a quem devemos inspirar-nos com particular empenho neste ano santo então o Papa Francisco está comentando para nós esta parábola a parábola do patrão que perdoa o seu empregado este empregado que por sua vez tem alguém que lhe devia também só que ele não foi capaz de perdoar como ele recebeu a experiência do perdão e da misericórdia daquele patrão e então o patrão lhe manda chamar novamente lhe coloca na prisão e lhe coloca na prisão sobretudo com este peso na consciência provavelmente não devias ter tu compaixão do teu irmão como eu tive compaixão de ti essa frase é aquilo portanto que pode nos ajudar a entender profundamente o que é o amor de Deus na vida de cada um de nós e assim meus irmãos e irmãs na Sagrada Escritura como se vê a misericórdia diz o Papa Francisco é a palavra chave para indicar o agir de Deus ele não se limita a afirmar o seu amor mas torna-o visível e palpável aliás o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata por sua própria natureza é vida é vida concreta intenções atitudes comportamentos que se verificam na atividade de todos os dias a misericórdia de Deus e a sua responsabilidade por nós ele sente-se responsável isto é ele deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes cheios de alegria e serenos em sintonia com isso se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos tal como ama o pai assim também ama os filhos tal como ele é misericordioso assim somos chamados também nós a sermos misericordiosos uns para com os outros então vimos o comentário do evangelho da parábola e das outras parábolas também o que o Papa Francisco entende do ensinamento que nós podemos ter é justamente esse de que a misericórdia do Senhor passa na vida de cada um de nós mas nós ao darmos esta misericórdia ou sermos misericordiosos na vida do outro é necessário que antes de tudo nós experimentemos de uma forma concreta essa misericórdia para que tenhamos credibilidade depois de falar aquilo que nós vivemos assim então meus irmãos e irmãs Papa Francisco está nos ajudando a refletir sobre esses textos do Evangelho em que nós percebemos claramente qual era a intenção de Jesus Cristo falando da misericórdia do Pai nesses comportamentos concretos da vida do dia a dia queremos então meus irmãos e irmãs pedir para que o Senhor possa na sua infinita bondade conceder esta bênção para cada um de vocês e aprendamos ao longo desses dias e sempre o que significa a misericórdia e como nós podemos entender essa misericórdia na vida do outro e na nossa própria vida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos a Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém